aí ó bom dia galera fazer a lista de chamada então em quatro e vamos fazer a limpeza hoje no crista muito muito escuro para cá pegar a luz e já subiu já desceu uma galera com lixo controle na trilha e vão subir para catar um lixo na cabeluda no cume já está limpo parece pelo que o felipe tinha falado e pela da girapê então vamos até cabeludo a mudarem tempo melhor impossível não se indireção cabeluda aqui nas lajes de pedra e deu quatro cabeças tinha quantos no grupo acho que uns 12 né a galera deu para trás da nata importante que a gente está subindo para fazer essa limpeza e já subiu mais gente já cruzamos com o segundo grupo já trazendo lixo lá de cima e isso aí galera se conscientizando cada vez mais trazer um pouquinho de lixo aproveitar a descida para já deixar a montanha limpa vamos chegar aqui na cabeluda tem bem pouco lixo galera levou bastante já encontrou alguns sacos ali pelo meio do caminho a gente vai ver com o peso depois dar mais uma olhada eu vou aqui na um pouquinho depois da cabeluda já é cabeludo aqui ainda e não achamos quase nada de lixo por aqui bem pouquinho graças a deus galera deu uma geral zona aqui já tem um pouco de gente acampado aqui tem uma galera lá acampado para lá tá o vigia e a gente vai juntar uns pacotão tinha uns pacotão grande que a galera já juntou e botou tudo junto então é só passar e pegar tem três pacotes se não me engano e depois a gente leva para baixo muito obrigado por você que subiu e já levou o lixo para baixo muita gente levando já e assim que a gente vai passando essa mensagem para a galera vai pegando a motivação de levar para baixo o lixo de outras pessoas e dando exemplo e assim a gente vai deixando a montanha limpa galera galera só na foto e aí galera primeiro pacote que a gente achou tudo encharcado galera no vídeo lá o calça alguém quiser tomar um banho aí no pinto já tem até uma toalha tem toalha tem roupa para todo mundo aí fazer uma doação a gente vai enrolar e vamos botar nas mochilas para levar para baixo essa ali ó a gente tá descendo já vamos até a cabeluda aí na descida ali perto da cachoeira perto da trilha da cachoeira a gente recolheu um pacotão ali de lixo com bastante roupa vou mostrar aí no vídeo e agora a gente deixou mais outros dois pacotes para recolher ali mas já passou gente ali e já levou olha só a mensagem já está sendo espalhada a galera já está se motivando a levar o lixo é isso aí agora vamos descendo e se tiver mais alguma coisa pela trilha a gente leva inscrito lá no canal do youtube é é é transplantado da trilha angelo meu nome é angelo massa eu vou vou você posta a foto lá que eu vou comentar claro pô vai pro vídeo lá também tá subindo né você me incentivou a correr cara pô que massa eu vinha falando em você agora no seu recorde aí uma hora e pouquinho aqui vai acampar lá já acampei tô descendo eu tô com o guia ali ah que massa esse aqui é o Brandon que eu vinha falando dele o recordista tá aqui prazer te conhecer prazer é meu boa descida pra vocês eu te conheço de tanto que a gente conversa aqui no Instagram com certeza com certeza que tu me dá lá imagina tudo bem prazer de novo hein tudo certo cara prazer 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 é ele valeu rapaziada boa descida pra vocês hein valeu tudo de bom tá aqui más É isso aí, a galera se inspirou hoje, tá todo mundo inspirado em levar lixo, porque a gente encontrou mais um casal ali atrás, que estavam levando também a lona que a gente tinha deixado ali no cantinho, a gente não, tinham deixado ali no canto, a gente falou que ia levar e os caras já estavam levando, é isso aí, cada um fazendo um pouquinho. Tchau, tchau. E aí galera, lixarada, foi pouco que a gente trouxe, mas já, meu senhor do céu, vamos lá. Mas aqui tem coisa molhada ainda. É, cheio de coisa molhada. É, deu? Três mochilinhas cheias aí, né? Já deu pra dar uma cansada, né? Seis horas, seis horas e meia. Seis horas e meia de trekking pra jantar o lixinho. Aí, agradecer a turma, todo mundo que ajudou, todo mundo junto. A galera que se empenhou, limpar o cristal. Pode crer, irmão.